Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Salve, salve, meus amigos! Sexta-feira, 9 de setembro de 2022, está no ar mais uma edição do TVC Agora, ao vivo na sua TVCHD Canal 13.1, ao vivo também na Cultura FM 106.5 e, é claro, nas redes sociais, facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.br cultura tvc, o programa da família Três Lagoense. Vamos aos destaques desta sexta-feira. O país não atingiu nem 50% do seu público-alvo de vacinação contra a poliomielite e a campanha está prorrogada. Filhotes de cachorro vinagre foram filmados em Floresta, aqui no Mato Grosso do Sul. Na casa é sua, doenças cardíacas no seu bichinho de estimação. No RCN Esportes, vamos falar dos atletas de vôlego que foram campeão na etapa estadual, do Paratleta André, que está lá em Roma. Isso e, claro, a vitória do tricolor paulista. E eu não estou sozinho, não. Ela está aqui comigo também. Bom dia, Mari Verdana. Olá, Israel. Bom dia. Olha ela aí. A tão esperada sexta-feira. Chegamos ao final de mais uma semana cheia de oportunidades, desafios e muito trabalho. Você aí de casa, seja muito bem-vindo ao TVC Agora. E olha, hoje é dia de sorteio do Pix Verde e Amarelo. Você que foi pré-sorteado durante a semana, cruza os dedos aí, hein? E além de promoção, entretenimento e oportunidades, você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre golpe. Um golpe antigo que está fazendo muitas vítimas aqui em Três Lagoas. Já todos os detalhes aqui no TVC. Campanha eleitoral nas ruas de Três Lagoas segue tímida, com pouca movimentação de candidatos e cabos eleitorais. Olá, Israel. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco informações sobre educação aqui do IFMS de Três Lagoas. É já, já, no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVC HD. TVC Agora. O Coisa Boa. Sexta-feira, Israel. Sexta-feira, sua linda, chegou. E essa semana teve duas sextas, né? Pois é. Na terça que foi véspera de feriado, aquela sensação de sexta-feira. E hoje, literalmente, uma sexta-feira. Original. E, ó, hoje eu quero a participação de todos vocês, hein? Isso mesmo. 992-34-4539. 9-2-34-4539 é o WhatsApp do TVC Agora. Basta mandar a sua mensagem de texto, a sua nota de áudio e, claro, a foto do bairro onde você está assistindo. Pois é, Israel. E lembrando que você que participa aqui com a gente pode também participar da nossa promoção Pix Verde Amarelo. Hoje é o grande sorteio. A galera que foi pré-sorteada aí durante a semana, ó, boa sorte. Mas você que ainda não está participando, não fez o seu cadastro, é muito fácil. Só mandar uma mensagem pra gente nesse WhatsApp que está aqui na tela. Você mandando, a gente vai mandar um link pra você. Clica nele, é confiável, preenche tudo lá. E a nossa palavra-chave é? RKM Máquinas. Pois é. Participa. Daqui a pouco o sorteio. Feito isso, é só cruzar os dois. 1.200 reais hoje, hein? 1.200. 2.500 reais, e é pra quem? Audiência. E barra telespectador. Internautas. Os outros 500 reais? Vai pra você que compra nas empresas participantes. E os duzentinhas? Os duzentinhas vai para o vendedor que te atendeu. Ô, coisa boa. Então, bora. Play. Demorou. E mais um golpe foi registrado aqui em Três Lagoas. Dessa vez, o golpe do falso filho. Gente, quantas vezes, hein? Fez mais uma vítima. Rodrigo Lucas, tem os detalhes. Pois é, Israel. Voltamos a falar sobre golpes que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. E dessa vez, um golpe antigo que está voltando a fazer vítimas aqui na nossa cidade, que é o golpe do falso filho. E na noite de ontem, um homem compareceu até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas, a DEPAC, pra registrar um boletim de ocorrência por estelionato. De acordo com ele, ele recebeu uma mensagem via aplicativo WhatsApp informando que o seu filho, né, teria aí mudado de telefone e estaria precisando de dinheiro. Eles, pensando se tratar do seu filho realmente, foi lá e depositou a quantia de 800 reais pra esses estelionatários. Aí, depois de um tempo, ele conseguiu entrar em contato com o verdadeiro filho, que disse, olha, eu não tô precisando de dinheiro, eu não pedi dinheiro pro senhor, o senhor caiu num golpe. E aí foi que ele foi constatar, então, que realmente teria caído em um golpe. Perdeu aí a quantia de 800 reais. A gente tá sempre falando aqui, né, Israel, aqui no TVC, também no Pulseira de Prata, sobre esses golpes e sobre como você, telespectador, tem que tomar aí as devidas providências, né, as providências cabíveis, pra que você não seja a próxima vítima, né? Se você recebeu uma mensagem dessa, constate primeiro realmente que se trate do seu filho ou da sua filha ou daquele familiar. Liga, faça uma chamada de vídeo. Se não der pra fazer chamada de vídeo, aí você começa a desconfiar, né? Tenta entrar em contato com o número antigo do seu filho ou da sua filha, porque eles aplicam sempre o mesmo tipo de golpe. É assim, eles entram em contato falando, olha, eu mudei o telefone, anoto meu telefone novo. E é aí que você cai no golpe. Realmente, eles utilizam a foto da pessoa, também em muitos casos, pra realmente certificar que aquela pessoa é a pessoa que está ali praticando o golpe. Quando, na verdade, não é. A gente sabe que não é, né? Então, fique ligado. Esse golpe que voltou a ser aplicado aqui em Três da Goz, pra que você não seja aí a próxima vítima, fique atento. Israel, volto com você ao estúdio. Número estranho, independente se está usando a foto de uma família, do filho ou da filha, ligou de um número estranho, desliga. Desliga. E liga pro número que você já está acostumado. Já o número que você está acostumado. Ô filho, aconteceu alguma coisa? Ô filho, ah, tá acontecendo alguma coisa? Você já elimina aí pelo menos uns 80% de cair no golpe. Agora, por que está lá com a foto do teu filho, e você já, ah, opa, tudo bem, não, vai lá e cai na... E é vítima. Gente, pelo amor de Deus. Semana passada, a gente falou todos os dias aqui, converse, fale, pra que você aí de casa não caia nesse golpe. Principalmente, e eles têm horário, sabia, pra aplicar esse golpe? Às 4 horas da tarde, 15, 15, 30, 3 da tarde, 4 horas da tarde, eles aplicam esse golpe aí. Porque é o horário que o banco está fechando e você não tem como evitar. Tanto do banco, quanto do falso filho. Cuidado, fica, ó, fica esperto, tá certo? Tem um recado, ó, importante pra você. Pra você sorrir com facilidade e também participar de festas. Tô falando da Odonto Company. Isso porque se você já perdeu aí os dentes devido a algum problema, e está cansado de usar a dentadura porque machuca o céu da boca, na Odonto Company a dentadura é implantada, não vai no céu da boca, não sai, e o melhor, não machuca, fica fixa. Vá conhecer a Odonto Company e saiba mais sobre todos aí, esses procedimentos que a Odonto Company fala, tá certo? Inclusive, inclusive do aparelho odontológico, gente. Ó, eu sou cliente Odonto Company. Aqui em Três Lagoas, dois endereços, Capitão Olinto Mancini, número 320, Inabruno Garcia, 594. Tem WhatsApp, Israel? Tem 67-98449-5050, 98449-5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Pessoal, falar de educação, antes, atenção você que é aluno e que irá ingressar aí no ensino médio no ano que vem e tem interesse de fazer um curso técnico ao mesmo tempo. É que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul já abriu inscrições para mais de 1.600 vagas em 10 cidades aqui de Mato Grosso do Sul. E é claro, tem vaga aqui para Três Lagoas. Roda a matéria. Estão abertas as inscrições para a seleção de novos estudantes em cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O candidato deve ter o ensino fundamental completo e possuir CPF em seu nome. São ofertadas 1.670 vagas em 10 municípios, incluindo em Três Lagoas, como explica o professor do campus de nossa cidade, Douglas Toledo. Ele é integrado, os alunos fazem o ensino médio já integrado a algum curso técnico. Nós temos dois cursos técnicos abertos. Nós temos o técnico em informática e o técnico em eletrotécnica. Nós temos 80 vagas para cada um desses cursos, 40 para amanhã e 40 para tarde. Então, o estudante pode optar para fazer o exame de seleção para informática de manhã ou informática à tarde, eletrotécnica de manhã ou eletrotécnica à tarde. Para o campus de Três Lagoas estão disponíveis 160 vagas em dois cursos. São 80 vagas para o curso de eletrotécnica e outras 80 para informática. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 5 de outubro. A taxa de inscrição custa 20 reais e os alunos que desejam fazer a solicitação da isenção da taxa de inscrição têm um prazo menor, até o dia 23 de setembro. Os candidatos passarão por um exame de seleção no dia 23 de outubro nos 10 municípios onde há ofertas de vagas. Nossa prova vai ser dia 23 de outubro e o período de inscrição é do dia 12, iniciou dia 12 de agosto e vai até o dia 5 de outubro. Nossas inscrições são feitas pelo site do IFMS se vocês jogarem ifms.edu.br barra exame vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam para fazer a sua inscrição. Nós estamos com isenção para a taxa de inscrição. Então, o estudante que sempre estudou em escola pública ele pode acessar, fazer a sua inscrição até o dia 23 de setembro sem pagar a taxa de inscrição. Os cursos são integrados ao ensino médio e não possuem nenhum custo para os estudantes. Não tem pagamento para matrícula não tem pagamento de mensalidade. O estudante vai estudar aqui com a gente três anos durante o seu ensino médio totalmente gratuito. E o único requisito que tem para participar do exame de seleção é ter o fundamental completo. Então, estudantes que já estão no nono ano eles já podem se candidatar porque o ano que vem inicia o primeiro ano do ensino médio aqui com a gente caso passe no exame de seleção. A previsão é de que o resultado final do exame de seleção e a primeira chamada sejam publicados no dia 21 de dezembro. As matrículas serão em janeiro do ano que vem. Então, você aí, acadêmico, aluno, jovem ou você que quer ingressar aí fique atento aí a essas vagas. Ó, daqui a pouco a gente vai saber a previsão do tempo. Também temos um dos ganhadores do MSCAP que foi aqui de Três Lagos. Gente, quando eu falo que a sorte está batendo aqui em Três Lagos você não acredita, né? Hoje tem R$ 1.200 no Pix Verde e Amarelo. Você vai conhecer o sortudo que também ganhou. Meu amigo, chama que vem. Rapidinho. Volto já. R$ 1.200 no Pix Verde e Amarelo. ETC agora. Dia G. Dia de descontos gigantes na Giga. Mas atenção, é só neste sábado. Garrafa térmica de 500ml apenas R$ 18,99. Banqueta adulta preta só R$ 12,99. Espelho com moldura 60% 60cm por R$ 12,99. Dia G da Giga. O dia mais barato do mês. Desconto de até 50%. E ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Vai perder? A gigante do celular. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Corre, terminandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, sorteio de Renault Captur. Turco, zero quilômetro, mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000. MSCAP e ajude e concorra. De volta com o TVC agora, desta sexta-feira. Ô delícia, hein? 34 graus aqui em Três Lagoas. Aquele calorão, para quem gosta, está de volta. Para você que me acompanha pela TVC e também pelas redes sociais. Imagens da Rua Paranaíba, região central da nossa querida Três Lagoas. Meu amigo, se você estava com saudade do calor, pode agradecer, porque ele voltou e voltou com força máxima. Inclusive, não vou contar não, né? Aqui, vamos conferir como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas. E, é claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. E a noite será de tempo aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 39 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 38 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 37 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 37 graus. Em Água Clara, a mínima é de 26 graus e a máxima de 36 graus. E aí, você que está acompanhando a TVC agora, esse rapaz aqui é um dos sortudos que foi premiado no domingo passado. É isso mesmo? Domingo passado, agora. Não está ligado? Espera aí. Opa, calma. Agora sim está ligado. Carlos, o que você ganhou no MSC? 60 mil reais. Que isso! E aí, veio em boa hora? Veio em boa hora. Já? Nem esperava, não. Não esperava? Comprou, mas ganhou. Ganhei. O que você ganhou? Eu e um colega lá de Campo Grande. Dividiu o prêmio, que era o veículo, né? Isso. O maior prêmio do quarto, o prêmio que era o Creta. Você acabou ganhando aí? Sim. O conjunto. E aí, já gastou tudo o dinheiro? Não, ainda não. Sabe onde já vai aplicar? Sim. Rapaz, se tem uma coisa que tal do brasileiro sabe é, se cai o dinheiro na conta, é onde é que ele vai, ó, pagar. Que bom. Bom, você comprou onde a cartela? Eu comprei numa farmácia que tem lá, perto do cemitério. É? Alô, dona Fernanda, passa lá, na farmácia, perto do cemitério, que lá vende a cartela. Já comprou pra esse domingo? Já. Comprei duas e dei uma pro meu pai. É mesmo? Sim. Tá confiante? Com certeza. Que beleza. Ô, Carlos, parabéns por ter acreditado no MSCAP aí, que é esse título, né? E você compra e ainda ajuda o Hospital de Amor lá de Campo Grande. Bom, dessa vez deixa eu ganhar. É que é um apartamento desse domingo agora e a família tá crescendo, você entendeu? Aí você, de boa, você já tá com o carro já, não tá não? Sim. Tá. Ó, você também pode fazer igual o meu amigo Carlos Alves Lopes, lá do Jardim das Violetas, que comprou na Drogaria Mais Saúde. E dividiu aí o prêmio, né? O quarto prêmio, que era o veículo Creta, MSCAP Campo Grande e região filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Ainda pode ficar igual esse cidadão aqui, ó. Rindo, parceiro, com 60 mil reais na conta. Carlos, muito obrigado, ó, sucesso, pode sair por aqui. Porque eu quero continuar falando ainda de MSCAP pra você. Rapaz, esse domingo até eu, até eu vou comprar aí o meu título, porque realmente é um prêmio sensacional. Como eu já disse, você ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Pois é, sabe o que vai ser sorteado neste domingo? Ah, detalhe, tá? É, a transmissão é aqui, ó, na TVCHD, canal 13.1. Um apartamento novinho, no valor de 300 mil reais, isso mesmo. Mais um Fiat Mobi na garagem. Já pensou? Um apartamento e um carro zero na sua garagem. Esse prêmio é no quarto e último sorteio. Porque no primeiro sorteio tem 10 mil reais. No segundo sorteio, mais 10 mil reais. E no terceiro sorteio, mais 10 mil reais. E no quarto e último, olha, ai meu Deus do céu, é um apartamento no valor de 300 mil reais. Mais um Mobi zerinho, zerinho, com aquele cheiro, ó. Hum, tô sentindo já o cheiro de carro zero, ó, na garagem. E no giro da sorte, serão mais 20 prêmios de 3 mil reais. Já pensou? Três Lagoas tá mostrando que é pequente, gente. Eu tô falando. Toda semana eu aviso aqui, ó. Mais uma vez o prêmio principal veio pra nossa cidade. Você viu aí o Carlos aí, felizão aí. Acabou dividindo aí o Creta e ganhou 60 mil reais. E teve três moradores aqui de Três Lagoas que ganharam mil e quinhentos reais cada no giro da sorte. Então não deixe de acompanhar transmissão ao vivo aqui, todo domingo, às nove horas da manhã, na sua TVCHD. MS Cap é regional e por isso muito mais fácil de ganhar. Sabe quantos? Vinte reais. Isso mesmo, vinte reais. Você concorre a dupla chance e ainda tem vinte giros da sorte de três mil reais. Ajude e concorra MS Cap e região. Até domingo. Ó, boa sorte pra você. Bom, agora eu vou até Campo Grande, na CBN. Muito bom. Opa, tá aqui ela. Bom dia, Glória. Tudo bem por aí? E os destaques desta sexta-feira, infelizmente, ainda são os casos de Monkey Pox. Bom dia. Bom dia, Israel. O destaque não é tão positivo assim, porque nas últimas vinte e quatro horas foram confirmados sete novos casos de Monkey Pox, doença popularmente conhecida como varíola dos macacos. Agora, Mato Grosso do Sul soma 54 casos confirmados e outros 66 e quatro casos prováveis da doença. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a SES, seis pacientes são homens e uma mulher. Todos daqui de Campo Grande. A capital lidera com 42 casos confirmados, sendo 27 deles ainda ativos. Depois vem a cidade de Dourados com 5, aqui da Uana com 2, Itaquiraí, Aparecida do Tabuado, Costa Rica, Ponta Borã e Três Lagoas com um caso confirmado. Os pacientes que testaram positivo apresentaram febre, dor de cabeça e feridas na pele. Entre os casos registrados aqui no Estado, 91,4% são em homens e 8,6% em mulheres. Então, só para confirmar aí, né, aqui em Mato Grosso do Sul são 54 casos confirmados, 66 suspeitos e 4 prováveis da doença. Qualquer novidade aí, eu volto aqui no TVC para ir atualizando. Antes da senhorita se despedir, dona Glória, eu preciso saber de mais uma informação. Vamos ver se a repórter está atenta aos fatos. Como é que está o clima aí em Campo Grande, neste momento? Israel, por um momento eu achei que você ia me colocar numa saia justa, hein? Já estava aqui preocupada, mas aqui o clima está horrível. No momento faz 33 graus e está totalmente esfumaçado. Está bem seco, não tem nada de chuva e muito, muito, muito quente. Muito bem, muito obrigado. Eu precisava dessa informação porque você já sabe, daqui a pouco eu estou a caminho. Obrigado, um ótimo final de semana para você. Na segunda-feira, queremos a senhorita aqui no TVC agora. Pode deixar então, Israel. Até segunda. Tchau, tchau. Bom, a campanha eleitoral tem um período de forças nas ruas de três lábios. Perdido, né? Na verdade, né? Realmente eu tenho andado nas ruas, eu não estou vendo o pessoal com a bandeira, entregando o Santinho. O que será que está acontecendo? Isso porque eles estão ganhando mais espaço nas redes sociais. Está faltando apenas 23 dias para o dia das eleições. Na campanha eleitoral segue tímida nas ruas da cidade. Confira na reportagem. Daqui a 23 dias, no dia 2 de outubro, eleitores escolherão representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da república. No total, são 156 milhões de eleitores brasileiros, distribuídos entre 5.570 cidades do país. Em Mato Grosso do Sul, são 1.996.000 eleitores. Em Três Lagoas, 88.165 pessoas que estão em dia com a justiça eleitoral e podem votar nas eleições deste ano. Apesar do município ter 29 candidatos com domicílio eleitoral na cidade, nas ruas, pouco se vê capos eleitorais com bandeiras e demais materiais de propaganda eleitoral. O cenário da campanha eleitoral deste ano em Três Lagoas é bem tranquilo nas ruas da cidade, diferente do que já se viu no passado. Atualmente, para os eleitores conhecerem bem os candidatos e as suas propostas, é preciso ficar atento às redes sociais, onde se concentra boa parte da campanha dos candidatos, bem como nos programas eleitorais do rádio e da TV. O caminhoneiro Alisson Vaz de Oliveira diz que a campanha eleitoral está bem fraca na cidade. Bastante pouco, bem pouco. Está tudo pela internet hoje em dia. A inegante de candidato aí está bem fraca. E o Alisson diz o que tem feito para conhecer os candidatos. Só acompanhando pela internet mesmo, entendeu? E alguns que passam na casa da gente. Já definiu seus candidatos? Não, ainda não. Vai definir quando? Já para o finalzinho, já para o finalzinho. A auxiliar de linha de produção, Érica Aparecida da Silva, também acha que a campanha está devagar. Está fraca, porque até hoje não vi nenhum. Não conhece os candidatos? Não conheço. Nenhum? Nenhum. E como que você vai fazer para votar? Não sei, porque eu não conheço nenhum. Mas vai procurar saber? Vou. Vai votar? Vou. Todos os candidatos? Não, vou analisar. Aí tem que estar analisando, né? Para saber, porque nenhum foi na minha casa ainda, não vi nenhum na rua. E as redes sociais você não acompanha? Não, eu tenho o Facebook, não vejo. Não vejo. Não vejo. Não sabe quem são os candidatos? Não sei. Nem para presidente, governador? Presidente, sim, né? A gente sabe que é, mas outras coisas, não. Deputado, estadual, federal? Não, não conheço nenhum. Daqui, não. Daniela Gonçalves é jovem aprendiz e pela primeira vez vai votar, mas também não definiu os candidatos ainda, pois segundo ela, não sabe quem são. Então, esse ano eu já tenho que votar, né? Já estou na idade de votar já e eu não sei quem vou votar, não. Não definiu seus candidatos ainda? Não. A jovem diz que também não tem visto cabos eleitorais e nem candidatos nas ruas. Ainda não. Só o povo vem lá entregando votinho, aqueles votinhos pequenininhos, mas... Santinho? Santinho? Mas nenhum, não. E o que você vai fazer para definir seus candidatos no dia? Ah, ver quem é quem, né? Ver as propostas. Então, é isso. Até agora, a campanha eleitoral segue mais acirrada para a disputa da presidência da república, principalmente nas redes sociais. Em relação a essa disputa, os eleitores respondem mais facilmente quem são os candidatos e em quem pretendem votar. Ainda estamos na Semana da Pátria. Lojas de Gá. Independência dos preços baixos, diversas opções de produtos do Brasil a partir de R$ 2,99. Dá uma olhada. Bule térmico de 650 milímetros, apenas R$ 29,99. Mini processador de alimentos por apenas R$ 14,99. Parceria em suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas válidas até o dia, até hoje, olha só, até o dia 9 de setembro ou enquanto durar os estoques. Semana da Pátria nas lojas Giga. A gigante do seu lar. Hoje é sexta-feira, todo mundo animado. Sim ou não? Claro que sim. Então, vamos caprichar na nossa pose. Vamos, por favor. Você viu que hoje eu vim toda de mascote RCN, né? Tô vendo, tá chique. Toda de RCN. Bonita. Muito obrigada. Mande a sua foto pra nós, 992-34-45-39. Pegue seu celular aí e coloque no modo frontal da câmera, isso. Você se ajeita aí também dentro da casa aí, perto da televisão, perto da sua TV, do monitor, do computador, enfim, participe. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Muito bem! Quero receber a sua selfie aqui, viu? 992-34-45-39. E olha só, você que participou da nossa promoção do Pix, foi pré-sorteado, é daqui a pouco, hein? Daqui a pouco é o nosso sorteio. Quero só ver se você vai teimar com ela. Teima? Quero só ver. Sai daí, não. Tem mais TVC agora, já, já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Faça do seu jeito, faça já, renova já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo, renova já, todimo. Piso 57 por 57 extra tipo A, 28,90. Kit Porta Combatente, 399,90. Paciência Pacífico, 179,90. Tinta nova cor extra, 329,90. Tem seu toque, seu estilo, renova já, todimo. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda, olha. Acorda, Mirandinha. Latex Acrílico, Velo Mais, lata 18 litros, a partir de 279,90. Esmalte Sintético, Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Dia G, dia de descontos gigantes na Giga. Mas atenção, é só neste sábado. O trono adulta Liberty, só R$ 29,99. Mesa Tamandaré, apenas R$ 59,99. Panela de pressão 4 litros e meio clock, R$ 99,99. Dia G da Giga, o dia mais barato do mês. Desconto de até 50%. E ainda parcelem até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Vai perder? A gigante do celular. De volta com o TVC agora desta sexta-feira. Olha só, pessoal, segundo dados do Ministério da Saúde, o país não atingiu nem 50% do seu público-alvo de vacinação contra a poliomielite neste ano. E por isso, a campanha nacional de imunização vai até o dia 30 de setembro. Entenda como fica a campanha aqui em Três Lagoas, na reportagem da Tati Simon. Terminaria nesta sexta-feira, dia 9 de setembro, a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação de 2022. No entanto, o Ministério da Saúde decidiu estender até o dia 30 de setembro, devido à baixa cobertura vacinal em todo o país. Em Três Lagoas, o cenário não é diferente. Por aqui, metade das crianças que possuem idade apropriada para receber a gotinha da polio, ainda não recebeu. Como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Hoje nós estamos com 53% aqui em Três Lagoas. Então a gente realmente sente a necessidade de continuar a busca ativa, continuar o período de vacinação até o final de setembro. De acordo com o Ministério da Saúde, menos de 40% das crianças com as idades de 1 a 4 anos receberam a vacina contra a polio na campanha deste ano. Para reverter este número, que deve alcançar a meta de 95%, é que a campanha foi estendida. E além disso, outras medidas vêm sendo tomadas para ampliar a cobertura vacinal. A exemplo disso, a unidade de saúde Santa Luzia, que vai funcionar neste sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. Abrem também as unidades de saúde Atenas e Nova Três Lagoas na manhã do sábado. A mobilização iniciou em 8 de agosto e mais de 43% do público infantil ainda precisa ser imunizada. Das 7.422 crianças, 3.940 delas receberam a gotinha da polio. Muitas delas em ações dentro das creches que ocorreram em Três Lagoas. Nós tivemos o dia D, que é as unidades, todas as unidades ficaram abertas o dia todo, inclusive do distrito de Arapuá. Nós fizemos a vacinação da zona rural, nós levamos todas as vacinas, inclusive a vacina contra a polio. Voltamos nas CIs, mais de uma vez, retornamos para fazer essa repescagem. Só que realmente não está havendo uma boa adesão, os pais não estão enviando a carteirinha. E a gente acaba que não pode estar vacinando sem autorização do pai. O enviar a carteirinha para nós é uma autorização que a gente pode fazer a gotinha nessa criança. Então a gente tem chamado várias vezes, só que eles não aderiram. Neste ano a política da imunização foi diferente. Mesmo estando em dia, veio essa dose a mais de reforço para estar vacinando a dose de campanha. Então às vezes os pais acreditam, não, está tudo em dia, está tudo ok, não vou levar. Mas nós estamos fazendo esse chamamento por conta de que este ano é campanha discriminada. Em 1976, o Brasil começou a vacinar a população contra polio. E em 94, o país recebeu da Organização Mundial da Saúde o Certificado de Eliminação da Doença. Mas especialistas e autoridades sanitárias alertam para o retorno do vírus e a possibilidade de novos surtos em países onde a cobertura vacinal está baixa. Nações como Estados Unidos e Israel, que não identificavam casos da doença há quase três décadas, apresentaram diagnósticos positivos para a contaminação pelo poliovírus neste ano. A poliomielite, ela pode sim atingir um indivíduo adulto. Ela é mais comum em indivíduos menores de 15 anos. Porém, o programa de imunização, ele atende com a vacinação contra polio desde 76. Então, indivíduos que nasceram, indivíduos que hoje têm mais de 45 anos, que nasceram no período anterior a isso, provavelmente não foram vacinados na infância contra a poliomielite. Esses indivíduos estão, sim, suscetíveis. Então, o que acontece? Quando eles vão viajar por uma área de risco, uma área onde a polio é endêmica, onde há guerra civil, por exemplo, quando a gente fala de mundo, Afeganistão, Paquistão. Então, se o indivíduo for adulto, for viajar para essa área, ele tem que se vacinar antes de viajar, porque ele corre, sim, o risco. Ele é um indivíduo suscetível. Vamos dizer que o vírus selvagem entre no Brasil novamente. Por isso que a gente faz essa barreira sanitária, para prevenir justamente isso. Mas se ele entrar e encontrar um indivíduo adulto, suscetível, não vacinado, ele pode desenvolver a doença. Em Três Lagoas, todas as unidades de saúde possuem estoques da vacina à disposição dos moradores. 30 de setembro, hein? 30 de setembro. Pelo amor de Deus. Tem aí praticamente um mês para você levar teu filho e a tua filha. Tá certo? Olha só, quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou. Mais de 140 famílias assinaram o contrato com a Caixa Econômica Federal e conquistaram a sua casa própria. Que coisa boa, hein, gente? As obras já estão em ritmo acelerado, com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar a sua casa com condições de lançamento. Gente, a parcela de entrada a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal. E outra, se você não sabe, a documentação é grátis. Já pensou? Nossa, quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar o aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Para tudo que você está fazendo agora, envia um WhatsApp para este número que está aparecendo aí na tela. 41-99-105-0041. Falando que está na tela. Aí, meu diretor, muito obrigado. 41-99-105-0041. Vilas de Cartagena. TECOL. 27 anos entregando obras no prazo. Com mais de 200 mil em prêmios, o 7 Torneio de Pesca Esportiva começa essa semana, começa hoje, lá em Paranaíba. O Alex Santos tem aí os detalhes. Mais de 200 mil reais em premiações do 7º Torneio de Pesca Esportiva de Paranaíba. Começa nesta sexta-feira e segue até o próximo sábado na Estância Turística Lencastro. O torneio é promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Paranaíba, que é um dos maiores eventos da modalidade realizado no Brasil. A recepção aos participantes já começa nesta sexta-feira com o torneio de arremesso de precisão. Uma grande estrutura foi montada no Porto Alencastro, com palco para shows, alimentação, além de tendas e estandes para exposição de equipamentos náuticos das empresas patrocinadoras do evento. E em relação aos mais de 200 mil reais em premiações, os participantes concorrem no torneio uma lancha com carreta, barco com carreta, também dois motores de polpa 15 HP, além de três barcos e três carretas. Partiu? Partiu. Paranaíba? Estou pronta. É até show. É? Acabou de falar, vai ter show. Mas quem que vai? Show pesca. Minha filha tocou, cantou, cestou, não interessa. Não interessa. Vambora. Vamos então ver quem já está participando conosco nesta sexta-feira. Israel, vamos mandar abraço para o pessoal que está aqui com a gente. O Ribamar. Ribamar é... Assido. Assido, isso mesmo que eu ia falar. Um abraço para você, Riba, e também para toda a sua família, viu? Ô, Riba, na próxima faz uma selfie sua e manda para a gente. É, Riba. A gente quer conhecer você, sim. Manda uma selfie. Por favor. Sua da família, do almoço. Opa! Olha só essa foto. Gostei muito, porque ele está no carro, nos assistindo, nos ouvindo. Aí sim, meu amigo. Olha essa foto. Aí sim, multimídia de última geração. Aí sim. É o Fábio lá do Sete Sul. Fábio, um abraço para você. Valeu, Fábio. Eu adorei a sua foto. Só faltou você aqui na selfie. Diminui o zoom aqui, que eu fiz uma foto com o Ricardo e ele quer saber qual que é o carro. Tenta adivinhar. Depois você fala. Ó, a glória. A glória. Glória, amadorzinha aqui, se arrumando para ir para a escola. Um beijo para você, amador. E agora nós temos um almoço. Não vai falar nada? Um almoço que o Cidinho preparou lá na casa dele. Cidinho. Assim, eu vou deixar o Israel falar. Não. Cidinho, Cidinho. Você está de gracinha, né? Você está de gracinha. Sexta-feira, Cidinho. Fala para ele. Sexta-feira. Sexta, quinta, quarta, terça, segunda ele manda também. Valeu, Cidinho. Um abraço para você, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação. Tem mais? Por enquanto, não. Daqui a pouco você passa. Ó, no próximo bloco tem a casa é sua. Pois é, saúde dos pets. Você sabe quem foi? A repórter? Claro que eu sei. Não saia daí não, viu? Bem aí, a casa é sua. Já, já. Porcelanato 83x83, retificado R$ 74,90. Porta MGM branca, laminada R$ 599,90. Infermeabilizante Veda City R$ 159,90. Kit Deca Quadra, pronto para instalar R$ 1.299,90. Tem seu toque, seu estilo, revoca e jato de mu. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC agora começa mais cedo. De segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. De volta com o TVC Agora desta sexta-feira e já estou recebendo ela, essa gigante do jornalismo, Tati Simón. A miniatura da redação. Bom dia! Você que está dizendo. Um metro e meio, Israel. Não quero cometer o bullying, né, senhor Ricardo? Então, peraí, eu vou apertar aqui e você desce a escada rolante. Todo dia esse bullying. Eu gosto deste momento porque é o momento que as portas da nossa casa se abrem. Para a sua casa, casa de todo mundo aí. Então vamos lá, chama a vinheta. Roda a vinheta aí, diretor. Vocês aí de casa sabem que a vida dos pets é um assunto muito falado por aqui, né? Até porque os cuidados com o nosso melhor amigo nunca é demais. E justamente por isso que no Mari Help de hoje nós vamos falar sobre as doenças cardíacas do seu bichinho de estimação. Você fica atento aos batimentos do coração do seu amigo de quatro patas? O órgão responsável por bombear sangue é um dos mais importantes do organismo. Portanto, é preciso cuidar da saúde do seu pet. E pensando nisso, foi criado o Setembro Vermelho, uma campanha internacional para conscientizar cada vez mais tutores sobre a doença. A veterinária Bárbara destaca as principais informações que devemos saber sobre essa doença. A doença cardíaca, uma vez instalada, diagnosticada, ela é uma doença progressiva. Então, esse animal vai ser tratado com a medicação específica para isso e vai ser monitorado. Porque, como eu mesmo disse, ela é progressiva. Não tem como a gente simplesmente erradicar, né? Então, vai ter o progresso da doença. Quando falamos em prevenção, garantir uma rotina saudável com boa alimentação e exercícios físicos é essencial em todos os sentidos. No entanto, algumas doenças são transmitidas por meio de genes familiares, sendo hereditárias. Nos felinos, os problemas cardiovasculares não costumam apresentar muitos sinais clínicos. Já nos cães, esses sinais como tosse, fraqueza e respiração curta e acelerada são um pouco mais notáveis. Ela é uma doença silenciosa e tem animais que manifestam quadro clínico. Por exemplo, tosse, fadiga com exercício mínimo. Isso pode acontecer, mas não é via de regra, né? E muitas vezes a gente acaba na auscultação aqui no atendimento clínico, vendo que existe uma diferença nos batimentos cardíacos. E por isso a gente pede exames mais específicos, né? Como, por exemplo, ecocardiograma, eletrocardiograma, ferição de pressão arterial. Doenças cardíacas em animais é considerado caso raro. Mas só neste ano, aqui nesta clínica veterinária, quatro atendimentos foram realizados. E todos eles em cães. E você, tutor, que pensa na questão das raças influenciarem na doença ser um mito, está muito enganado. Elas não só podem influenciar, como apresentar também um estado mais grave se a idade do seu pet estiver avançada. Com relação aos cães, por exemplo, os poodles, yorkshire, eles são raças mais predispostas a desenvolver problemas cardíacos. Dentre os felinos, os mainecuns, persas e malaios também têm uma sensibilidade maior para desenvolver esse quadro cardíaco. A doença em si, ela pode acontecer já logo nos primeiros anos de vida. Mas o animal idoso, ele é mais predisposto, sim, a ter os sinais clínicos mais evidentes e também ter uma progressão mais rápida da doença. Apesar de não ter cura, os problemas cardíacos nos pets devem ser acompanhados frequentemente por um médico veterinário e podem ser controlados com mudanças no estilo de vida do animal. Olha, o ideal é que esse animal seja sempre acompanhado, tá? A princípio, pelo menos a cada seis meses, repetir não só os exames cardíacos, também os exames de sangue, que são importantíssimos, principalmente para avaliar a função renal, hepática e avaliar ele como um todo. Então, assim, além desses exames, tanto de sangue quanto específicos para a condição cardíaca, a avaliação clínica do próprio veterinário também é muito importante. Bom, agora que você já conhece um pouco mais sobre essas doenças do coração que acometem os pets, é só prestar atenção nos sintomas mais comuns. Leve o seu pet em consultas de rotina e assim você contribui para a disseminação da campanha Setembro Vermelho. Quanto mais tutores tiverem conhecimento dessas informações, melhor para os bichinhos. Você viu só, a gente no mês de setembro fala tanto da campanha do Setembro Amarelo, tem aí o foco na prevenção, no combate à depressão, ao suicídio, aos pensamentos suicidas. E hoje no A Casa É Sua nós falamos sobre mais uma campanha, Setembro Vermelho, dos nossos filhos de quatro patas. Pois é. Beijo para o meu filho de quatro patas. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. De nada, excelente final de semana para você, para você de casa também, juízo. E segunda-feira eu volto se Deus quiser. É isso aí. Beijo. Bom, e aproveitando essa deixa aí de falar aí dos pets, né, filhotes de cachorro vinagre foram filmados em florestas de Mato Grosso do Sul. A espécie é rara, está ameaçada de extinção, foi flagrada em uma floresta plantada de eucalipto no município de Inocência. Imagens raras de um adulto e dois filhotes de cachorro vinagre foram capturadas em florestas plantadas de eucalipto na cidade de Inocência durante monitoramento de rotina feito por um funcionário de Eldorado Brasil. A companhia arrendou a Fazenda São Francisco para cultivar florestas com a finalidade de produzir celulose. O cachorro vinagre é uma espécie considerada quase ameaçada e está na lista de espécies da fauna ameaçada de extinção do Ministério do Meio Ambiente. Como explica o ecólogo Elson Fernandes de Lima, gerente de projetos da Casa da Floresta, empresa especializada em monitoramento da fauna e flora. De fato, o cachorro vinagre é uma espécie considerada como rara e o que faz com que essa espécie seja considerada como rara? São vários motivos. Um deles é a própria biologia da espécie, que é o caso do cachorro vinagre. Um dos motivos. Onde os grupos, eles são pequenos grupos, andam em pequenos grupos e que ocorrem em baixa densidade na natureza. O que isso significa? Que tem poucos indivíduos para uma paisagem. Então, os animais utilizam uma grande área ao longo da sua vida e aí eles não permitem que outros grupos estejam naquela mesma região. Então, esse é um motivo natural que acontece com essa espécie, que corre um grande risco de extinção, dado essa raridade e esse modo de vida que eles têm. O fato de nós encontrarmos um grupo de cachorros vinagre com adultos e as crias, nos permite dizer que naquela paisagem, não exatamente no local onde eles foram avistados, aquela paisagem que pode incluir uma grande área com diversos tipos de uso do solo, que a gente quer dizer, tanto as áreas de vegetação nativa, quanto as varzas, quanto o tipo de produção que tem no entorno, possibilitam que essa espécie continue se reproduzindo. E o fato de ter filhotes no grupo nos permite dizer o óbvio, que é que a espécie está se reproduzindo. A Eldorado Brasil informou que tem mais de 250 mil hectares de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul e que monitora a atividade da fauna e da flora regularmente, o que já possibilitou flagras anteriores, como de tatus canastras e onças pardas, entre diversos outros animais. Ainda de acordo com a empresa, a Eldorado desenvolve programas e projetos que maximizam os benefícios gerados pelas florestas, entre elas, destaque para o Programa de Restauração Ambiental, que recupera áreas que foram degradadas em atividades anteriores à incorporação pela empresa. Que bacana, hein? Interessante, hein? Agora um recado para você que quer ficar mais bonita, ou você que quer ficar mais bonito, o momento é agora. Ó, toda semana eu estou falando e nós temos aí um voucher, um desconto no valor de R$ 500,00 de desconto para qualquer procedimento de harmonização. É isso mesmo, eu disse qualquer procedimento de harmonização facial realizado na Clínica Harmonização Brasil. É R$ 500,00 para você ficar ainda mais chuchuzinho, mais bonita. Então não deixe de participar desta promoção aí, que é uma promoção da Harmoniza, Imunização Brasil. Simples, não tem mistério. 99-878-8106. Salva, manda a mensagem com a frase Harmoniza Eu. Bom, depois que você mandar uma mensagem, você vai receber um link para você preencher aí, fazer seu cadastro. É simples, intuitivo e muito fácil. E seguro, detalhe, tá? Pronto, já está concorrendo a este vale de R$ 500,00 para usar como quiser na Clínica Harmonização Brasil. Toda quinta-feira a gente tem um sorteio. E lembrando também que na quinta-feira o Dr. Cali vem falar mais de harmonização. Que tem muita gente que, ah, é coisa de estética. Não, é para você ficar bonito mesmo, mas também é para a sua saúde, tá certo? Harmonização Brasil. E por falar em sorteio, chegou a hora, Dona Mari Verdano. Chegou a hora, Israel. Vamos já acionar os nossos computadores aqui. Mas antes, estou aproveitando que eu tenho tempo ainda, quero dizer o seguinte. Muita gente fica duvidando, ah, não vou participar, ah, não vou ganhar. E aí, deixa de... perde a oportunidade. Ontem eu estava fazendo uma reportagem na rua, veio um amigão aí, nosso Tereza Lagunense, não quis falar o nome. Oh, quero ganhar o Pix. Falei, mas já cadastrou? Falou, ainda não. Aí fica difícil. Aí é difícil, né? Aí fica difícil. A gente não consegue ajudar. Mande a sua mensagem para 992-34-4539 e a gente vai te responder aí com o link da promoção Pix Verde Amarelo. É fácil. Aí sim você pode cadastrar e ganhar 500 reais. Vamos então, que eu estou ansiosa. Bora. O computador já está processando quem será o sortudo ou a sortuda desta sexta-feira e vai levar 500 reais. E atenção. Aí, ó. É Nilce Santos do Bairro Lapa. E ela ganhou com o Albert Silva no Alô Cultura. Alô, Albert, meu amigo locutor aí do Alô Cultura. Tá com sorte, hein? É Nilce. Beijo. E Nilce, ó. E Nilce. Pois é. Beijo para você. Terça-feira ela vai estar aqui. Parabéns. Terça-feira ela vai estar aqui. Vamos conhecer a E-Nilce. 500 reais. Obrigada. Obrigada por participar. 500 reais. 500 reais. Agora, se você não quer mandar a mensagem, mas você quer ajudar o comércio, a economia, você também pode comprar nas lojas participantes. Preencher, escanear com QR Code lá. Aí sim você também pode ganhar 500 reais. Bora saber quem que é o vencedor? Esse aí é legal porque o vendedor também ganha. Com certeza. 200 reais. Processando. Quem será aí o mais o Surtudo ou a Surtudo que fez compras? E atenção, não é? Mais uma mulher, Israel. Que legal. Simone Alves Moreira, lá do Santo André. Bacana. Vendedora Caroline Albuquerque. Carol. Do Pet Pesca. Bacana, Pet Pesca. Olha aí. Então a semana passada na promoção já está dando sorte. Então assim nós fizemos o sorteio aí de 500 reais para a E-Nilce, que é a nossa ouvinte barra telespectadora. Também fizemos o sorteio de 500 reais para a nossa amiga que fez o compra lá no Pet Pesca. E a Carol, que é vendedora também aí, vai levar aí 200 reais. Simone, Carol e a E-Nilce. Todo mundo levando dinheirinho. Intervalo, porque vem aí... RCE Esportes. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já, renova já, pra renovar sua casa, tudo tem, tem seu toque, seu estilo, renova já, todimo. Piso 57 por 57 extra tipo A, 28,90. Kit porta combatente, 399,90. Pacícia Pacífico, 179,90. Tinta nova cor extra, 329,90. Tem seu...